Vou jogar aqui, né, eu depositei 200 reais, testei um pouquinho, ganhei 4 reais, então parei, vou gravar pra mostrar pro pessoal. Vou ficar ligado nessas paradas também. Ó, opa, caramba, ganhei 100 ali, hein? Tô tentando. Opa, mais oito, 312! Oi, eu sou o Frazan, isso aqui é mais um vídeo do meu canal, eu vou mostrar pra vocês hoje o joguinho que eu tô testando e tô gostando. Tô gostando porque tá dando pra ganhar um dinheirinho e eu vou mostrar pra vocês aqui. Esse novo jogo não tem nada a ver com criptomoeda, tá? Mas é com dinheiro de verdade, então dá pra você depositar um valor, tá? Enviar um dinheiro pra ali, ganhar e sacar no Pix. O que eu tô fazendo? Eu vou jogar aqui, né, eu depositei 200 reais, testei um pouquinho, ganhei 4 reais, então parei, vou gravar pra mostrar pro pessoal. O que eu ganhar mais ali, né, o que eu fizer mais, eu vou sacar, aí no final do vídeo eu vou mostrar a prova de pagamento na tela pra vocês. Então vamos ver o que eu vou ganhar, quanto, eu não sei quanto que eu vou ganhar, vou jogar ainda, mas eu vou mostrar pra vocês antes como funciona essa plataforma, tá? Primeira coisa que você tem que entender é que tem vários jogos. O que eu vou falar pra vocês é de um jogo só, que dentre alguns que eu joguei eu achei que é o mais fácil, tá? Então assim, tem muita gente que tá querendo ganhar dinheiro, tá querendo ganhar dinheiro com uma opção de coisa na internet. Tem gente que ganha dinheiro com jogo, tem gente que ganha dinheiro com uma opção de coisa. E você já viu aí na internet que tem jogos que pagam, tá? Esse aqui é um deles. Então não quero falar pra você que, ah, é mole, frasão. Não é mole, não é facinho. Você tem que seguir umas regrinhas aí, umas dicas que eu vou dar. Então fica até o fim do vídeo pra entender, porque senão você vai sair, ah, eu não entendi nada, não sei como é que funciona. Deixar claro, já te falar, você vai ganhar 5 reais só em se cadastrar no jogo. Como assim? Você vai ganhar 5 moedinhas dessa pra se cadastrar no jogo e a partir desse momento você já consegue com esses 5 reais jogar e fazer dinheiro com o jogo, tá? Você consegue fazer dinheiro ali com esses 5 reais. Ah, vai depender de se você seguir as dicas. Tem como depositar? Vou mostrar aqui pra vocês. Recarregar, é só apertar o botãozinho, vai aparecer essa parte aqui. Pode carregar 20 reais, pode carregar 50 e aí por diante. Tem aqui também a parte de venda quente, que é com desconto, você compra 300 e paga só 200. E tem os bônus diários também, que é bacana pra você entrar e sacando aí todo mês, todo dia, na verdade, o dinheirinho. Tem um bônus diário também, aqui em cima, na notificaçãozinha, tá vendo aqui, ó? Em cima da minha cabeça aqui, tem aqui uma bolotinha, você clica nela. Tem um bônus diário que eu já saquei ontem. Hoje eu já vou sacar aqui, aí você vai ver que já vai aumentar. Tá? Ganhei mais 2 reais, 2 moedinhas ali, agora eu tô com 206,05, tá? Então dá pra você também ganhar diariamente um bônus pra você jogar. Outra coisa também que eu já vou te dar uma dica, é que tem um grupo no Telegram aqui, que se você olhar aqui, onde eu tô passando a mão, tá mudando na telinha, tem um grupo do Telegram onde eles vão falando algumas dicas do próprio jogo. Então eles vão te falar, ah, melhor horário, tem pouca gente, ah, o boneco é esse, tipo uns sinais pra você. Então se você tá afim de fazer mais dinheiro, tá? A dica é essa. Tem como jogar sem aprender isso tudo? Tem? Você fazer dicas? Tem. Você vai ganhar normal, pode ganhar um dinheirinho maneiro. Mas se você fizer tudo isso que eu tô falando, você pode ganhar mais dinheiro, tá? Então coloca aqui embaixo aqui, se você curte esse tipo de jogo, que ganha dinheiro, tá? Se você investe e tal. Lembrando que aqui eu não tô indicando pra que você invista, tá? Ninguém melhor do que você mesmo pra saber o quanto você pode ou não colocar em algum jogo. Se você quer também, tá? Eu coloquei porque eu estou testando. Tem gente que quer a frase, ah, eu não gosto de botar dinheiro em lugar nenhum pra investir. Só que a gente tem que entender que assim, investimento é uma parada que você tem que colocar alguma coisa. Se você não coloca nenhum dinheiro, você não tá investindo nada. Então, não estou dizendo pra você colocar, tá? Valor nenhum. Tô dizendo que você tem 5 reais aí de quebra pra começar, fora os bônus diários. Mas se você quiser, tem essa opção. E pra estratégia que eu vou te passar, é necessário ter um pouquinho mais. Por isso que eu tô mostrando esse vídeo com 200 reais. Porque é onde dá pra você, por exemplo, fazer uma estratégia onde eu vou explicar como você vai jogar do jeito mais fácil pra ganhar mais dinheiro nesse joguinho do peixe, tá? Então vamos lá. O joguinho do peixe é esse aqui, ó, tá? Pesca. Você clica aqui, ó, em Pesca. Lembra ali, ó, eu tô com 206. Eu vou começar a jogar agora com vocês. O valor que eu fizer a mais desses 206 aqui, eu vou sacar ao final do vídeo. Eu espero que eu consiga, né? Não passe vergonha aqui com vocês agora no vídeo. Então eu vou colocar aqui, ó, Iniciar o Pesca. E aparece três opções. Aparecem três opções aqui, que é esse ônibus Shot, Paradise e o Lucky. Eu vou no Shailong, que é o primeiro aqui, ó. Aí eu vou explicar pra vocês como funciona também o jogo, pra você não sair colocando e perder os 5 reais nos primeiros tiros aí. Esse jogo não tá na Play Store, tá? É um aplicativo que você vai baixar. O link eu vou deixar na descrição. Vai abrir um site com essa cara do jogo, mais ou menos. No site tem um botão de download, você baixa, se cadastra. Aí o cadastro é simples. É só você colocar o seu e-mail, seu e-mail não, seu telefone. Aí coloca Enviar, ele vai mandar uma mensagem pro seu telefone pra confirmar que é teu. Coloca o seu nome, seu nome engano e pronto. Já salvou, já começa já e grava esse número, esses dados, esse login que você fez pra iniciar toda vez, tá? Aqui aparece três opções. Novato, Especialista e Mestre. A gente vai no Novato mesmo, aperta o primeiro botãozinho ali em cima. Você tá vendo que tem quatro arminhas aí, né? Tem a minha, que tá aqui na pontinha, do lado inferior esquerdo da sua tela. E tem quatro. Cada ponta tem um canhão de guerra ali atirando, tá vendo? Se eu der um tiro, olha pro meu dinheirinho ali, você tá vendo o dinheirinho? 206. Eu vou dar um tiro, ó. Pronto, já agora só tem 205. Então, cada tiro que você dá, você perde uma balinha que serve exatamente, que tem o valor de um real. Então, primeira regra, não gaste tiro à toa. Ah, Frazão, mas o pessoal tá ali, tá atirando pra caramba. Olha o valor que eles têm na banca deles, ó. Um ali tem 6 mil, o outro tem 7 mil reais e o outro aqui embaixo que tá atirando quase nada, só tem 40. Outra coisa que você tem que ver é a potência do seu canhão. Por exemplo, o meu ali tá no 1. Eu vou aumentar aqui, ó, pra 2, 3, 4. Quer dizer que quando eu atirar, sai 5 balinhas, 5 balas de canhão. Ou seja, leva a falecer o peixe mais rápido, mas também gasta mais bala minha, né? As minhas balas vão gastar mais rápido. Então, se eu não souber aí qual peixe eu tô atirando certinho pra ganhar, eu posso perder e não matar ele. Como você ganha dinheiro aqui? Quando você leva ao falecimento algum peixe desses aqui. Então, por exemplo, se você pegar aqui um peixinho, ah, eu atirei aqui e ganhei, matei ele. Ganha 5. Pronto, ganhou 5. Então, o segredo é você gastar poucas munições e ganhar mais recompensas. Então, aqui vamos começar. Eu vou colocar sempre no 1. Por quê, Frazão? Porque quanto mais eu coloco, mais acaba. Então, você tem que meio que gerenciar a sua banca e a sua munição pra você também não perder seu dinheiro todo rápido. Então, tem que entender como funciona. Expliquei isso. Vamos pro jogo. Eu vou começar a atirar quando chegar alguns peixes médios, tá? Não vou atirar nem no pequenininho, nem no gigante. Eu vou tentar fazer mediano, tá? Então, eu tô com 205 agora. Ó, vamos atirar, pegar uns peixes aqui, ó. Pegar essa lula aqui, ó. Tentar pegar algumas lulinhas aqui, ó. Tô começando a atirar. É só você colocar o dedo na tela e ficar apertando, tá? Ó, viu? Olha o que aconteceu. Eu ganhei 30 ali, voltou pra 206, tava perdendo. Então, agora eu não tô perdendo nada. Vamos lá, vamos tentando. Vou mostrar pra vocês aqui. Eu espero ganhar também. Olha aqui, 80 que eu ganhei agora. Tô com 278. Com o peixinho que eu ganhei. O que que pode acontecer? Você gasta muita munição em peixe que não tá morrendo. Porque, às vezes, vai passar na sua frente e ele obstrui ali o caminho da bala. Então, tem que também ficar ligado nisso. Entendeu? Ah, caramba, tem um na frente. Dá uma paradinha, espera um pouquinho, deixa ficar livre pro seu canhão. Parei de atirar. Agora, vou nesses outros aqui que é mais fácil de eu conseguir ganhar do que esse outro grandinho ali. Ai, poxa, não vou conseguir detonar esse aqui. Não consegui. Pra ganhar 100, ganhei 100 ali, hein? 250, voltei. Então, você vai percebendo que, tipo, você consegue fazer. Só que também, se você não souber, você pode perder. Tá? Aí, a frisão, dá pra perder. Ué, se você conseguir ficar tentando atirar pra tudo quanto é lado e não matar nenhum peixe, você perde. Tá? Então, tem que ter noção disso também. Ó, tô tentando aqui ver se eu consigo detonar algum aqui. Ó, 230. Caiu de novo. Às vezes, os pequenininhos também dão um dinheirinho, mas aí você tem que ir devagar. Tem que ir devagar pra não perder as suas balas. Pra ficar ligado nessas paradas também. Ó, opa. Caramba, cai 100 ali, hein? Cai 100. Cai 100. Eu já tô no lucro já, né? Se eu parasse agora, eu já tava ganhando um dinheirinho já. Mas eu quero tentar ainda. Tô tentando. Opa, mais 312. É assim que você vai conseguir ganhar. Ah, frisão, mas aí eu tô só com 5 aqui e eu dei o comecinho e já perdi. Por isso que, às vezes, vale a pena você tentar investir. Mas, como eu sempre falo e tô falando nessa de novo, vá apenas com o que você pode utilizar. Ah, frisão, mas o dinheiro que eu tenho é pagar a conta. Pelo amor de Deus, não gaste o dinheiro da sua conta. Tá? Aqui eu tô fazendo de teste. Aqui eu tô colocando, porque eu tenho como pegar aqui. Ah, vou testar esse aplicativo aqui, porque eu faço conteúdo pra vocês. Olha aqui, o cara ganhou, ó. Né? Eu já tava com 206. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou, pelo menos, no mínimo, 100 reais aqui. Eu quero ver se eu faço aqui a mais. Pra mostrar pra vocês. Ah, ele viu? Tá vendo? Eu quase ganhei dele. Aí, esse do meu lado aqui ganhou. Deu os últimos tiros. Aí, fez eu perder. O valor do tubarão. Perdi ali um valorzinho, viu? Vou chegar aqui de novo, aos 300 e pouquinho, pra mostrar pra vocês. Que dá. Que dá, que dá, que dá, que dá. Eita, tá vindo bastante, hein? Tá vindo bastante, hein? Tá vindo bastante, hein? Opa! Olha isso, olha isso, ó. Já passou muito. Já passei muito, hein? 350. 350. Tá? Praticamente sim, 150 reais. Praticamente 150 reais. Só que eu vou só terminar aqui, pra gente salvar aqui. Eu vou ver quanto que ficou no total, pra gente fazer um balanço. Opa! 386, chega. Tá bom. Pra mim, tá bom. Ó, 386. Aí, eu vou sair agora. Vou voltar. Vou voltar pro lobby normal, pra tela inicial. Prontinho. 386 ali, tá? É o que eu vou sacar o valor a mais. 186. 186. Eu vou fazer o saque e vou deixar aqui na tela pra vocês aqui o valor, né? O prova de pagamento no final do vídeo. Importante, tá? É importante nesse jogo que eu quero explicar pra vocês. É um jogo que tem chance de perder, tá? Assim como tem chance de ganhar. Vocês viram que eu caí, cheguei a ficar com menos de 100 e pouco, aí recuperei, fiquei 0x0, aí fui pra 250, aí fui pra 200, aí fui pra 300, depois fui pra 200 e pouco de novo. Então, é a hora certa de você saber, é a hora certa de também parar. Mesmo que esteja perdendo. Eu estava ganhando, poxa, parei 300 e pouco. Mas eu podia estar perdendo, estar com só 100 e parava também. Pra você ter um tempinho de, caramba, o que eu fiz errado? Pesquisa mais um pouquinho, aprende um pouquinho mais e volta pra tentar recuperar. Entenda que isso aqui é como se fosse um joguinho que você está jogando num fliperama. Por exemplo, você não bota uma ficha ali e vai jogando. A diferença é que aqui, sua ficha dura muito mais, quer dizer, vale muito mais, né? Você paga muito mais de uma ficha pra jogar. Então, se você não souber, você vai perder. A diferença é que num joguinho do fliper, né? No fliperama, você não perdia ali. Você não, quer dizer, você não tinha como ganhar dinheiro. Aqui, você tem como ganhar dinheiro. Então, fica ligado também pra você se controlar, a ansiedade, pra não ficar emocionado. E, ah, caraca, eu vou ganhar, eu vou ganhar. E vai ali, bota, sei lá, 20 reais. Jogou, perdeu, vai lá, bota mais 20. Não é assim. Entenda como é que funciona. Na dúvida, assiste esse vídeo de novo. Manda pra galera que gosta de joguinho, de ganhar dinheiro nos grupos. Pode ver esse vídeo aqui, porque eu tenho certeza que vai ajudar a galera. Não é ficar rico, porque esse jogo não é pra ficar rico, né? Não é pra ganhar. Ah, vou ficar milionário. Não, mas é um jogo pra se divertir e ganhar dinheiro. Tem gente que gosta. É por isso que eu trouxe esse vídeo aqui. Bom, o valor que eu consegui fazer foi bem mais. Vocês viram aí, deu pra fazer 386 reais. Eu tive um lucro em cima do valor que eu tinha, que era 205, de 181 reais. E tá aí na tela, tá? O Pix que eu recebi, tá? Pra que você possa ver que paga sim. Tá aí a telinha aí pra você ver, tá bom? Mas é só colocar, sacar, colocar o seu Pix e retirar. Bom, então é isso. Eu espero que você tenha gostado da dica do joguinho, tá? Um joguinho que realmente eu achei bacana, tá? Você vê que às vezes você pode estar perdendo ali, mas você consegue recuperar. Então assim, tem um risco também. Só que eu fiz, consegui, parei. Eu não fico direto jogando. Ah, quero ganhar 5 mil, quero ganhar X. Eu fiz, parei. Saco ali o meu valorzinho, o meu lucro e deixo só o restante ali. Aí fico com pouco valor e vou tentando de novo, tá? Então tem que segurar a emoção aí, porque eu sei que às vezes o pessoal se empolga. E vai direto e pode sim perder, tá? Porque você pode não conseguir matar os peixes e acabar seu tiro e já era. Você fica sem dinheiro, porque cada tirinho, como eu falei, custa exatamente 1 real. Então presta atenção, vai com calma, vai com cuidado. Mas sim, dá pra ganhar como vocês viram aí. Não esquece de ir lá pro meu Instagram, arroba jeffersonfrazão. E tem um grupo do Telegram também aqui embaixo. Você pode entrar, tá? E ali é onde eu vou colocar. Tem muita gente que não recebe as notificações. Toda vez quem tá lá no grupo do Telegram recebe na hora, porque toda vez que eu posto um vídeo eu coloco lá na hora também o link do vídeo, tá? Eu espero que você tenha gostado. Abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho